Fala pessoal, siga aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Rise Como sempre, sem ir o carteiro pra você liberar o evento Aqui, conteúdo adicional, o evento vai tá lá no final Como sempre, vamos pegar ele aqui pra mostrar pra vocês Cadê, 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 cadê a missão desafio? Não, aqui ó, Coração do Poder, tá? Essa missãozinha aqui, ela tá bem desafiadora Vou dizer aqui que é uma das mais desafiadoras do jogo Porque os monstros estão com HP bem elevado e tão com dano fortíssimo, tá? Mostrando aqui pra vocês os monstros da missão Missão de Vento, Rankin elevado, tá lá no final São esses três caras aqui, ó Chamelius, Cuxala e Teostra, né? Eles tão lá nas fontes infernais Aparece um de cada vez, então começa com o Chamelius Depois o Cuxala, depois o Teostra Mas o Cuxala aparece no meio da fight do Chamelius E o Teostra no meio da fight do Cuxala Então acaba que fica sempre meio que dois dragões ali te batendo ao mesmo tempo Ele tá bem chato porque os caras tão contando muito pesado, né? E eles estão com HP bem elevado também Então demora um pouquinho pra você matar eles E o que vocês ganham matando esses caras? Vamos lá, pessoal O que vocês ganham matando esses caras? Vocês ganham títulos, né? Então vocês vão ganhar títulos aqui pra quem gosta de título Tá lá no final aqui Esses títulos aqui, ó Topo da cadeia, estrela, nada mal, bom trabalho Estupendo, esperado, máximo, impressionante, impensável e lenda viva, né? Então se você gosta de títulos pra colocar aqui no cartão de guilda de vocês Esses são os títulos aqui que vocês ganham Mas é o que, né? Missãozinha difícil pra ganhar título É o que tá tendo por hoje, né? Dona Capca aí tá dando as marcadas nos eventos Mas é isso que a gente tem pra essa semana, meus senhores Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, podem deixar um like Eu agradeço bastante E se não for inscrito, se inscreva Para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos Valeu, pessoal E até mais E até mais